Pode ouvir... Peguei você... Tá me ouvindo, não é? Vamos! Responda! Você tá falando comigo, né? Você é surdo por acaso? Por que você não tenta falar sem boca? Ei, ei! Ah, não enche o carecão! Oh, oh, oh! Você me chama de careca. Foi ele. Você tem coragem. Parece que você deseja morrer. Ah, foi mal, foi mal. Eu não sabia que você podia ouvir meus pensamentos. Ah, ele tá aí, pai. Eu não tenho nem boca nem olhos. Você não consegue mais ver. Farei que consiga enxergar. Sou de condições. O que me dizes? Que tipo de condições? É simples. Mesmo quando me enxergar, não tenha medo de mim e venha falar comigo de novo.